O Deová O Deová O Or Il y avait une femme Atteinte de la perte du sang Depuis 12 ans Et qui avait dépensé tous ses biens Pour le médecin Sans aucun Ayepi la guérir Elle s'approcha par derrière Et toucha les bords De Vétouma de Jésus Et même sans la perte de sang s'arrêtant Et Jésus dit Qui m'a touché Comme tous s'en défendent Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dire Maître La foule t'entoure Et te presser Et tu dis Qui m'a touché Mais Jésus répondu Quelqu'un m'a touché Car j'ai connu Qu'une force Qui était De moi Et sorti La femme S'envoyant Découverte Fait Toutes Tremblantes Se jetant Au pied De Jésus Et déclarant Devant Tous les Peples Pourquoi Elle l'avait Touchée Et comment Elle avait Été Guérie A l'instant Je Vi Lui Di Yesu A yebisi Mwana Mwasyo Mwana Mwasyo Ta Fwa Ta Sove Kondi Mana Yob Ebikisi Yob Va Dan La Pe Kende Nakimya Amen Bete Lanzambe Mboko Makasi Bete Lanzambe Milolo Milolo Kolo Nabiso Eskri Stop Pambo Namoko 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 Na Banza Ke Teme Nabiso Tozote Yezali Rien Net Impossible Latye Rien Net Impossible Latye Moukanda Bautotali Sabiso Ma Mwakome Zolubaboy E Zalaki Na Koloye So Kristo Avant Di Kelke Pa Papa Moko Azalaki Mwana Naye Mwasy Kaka Moko A Bota Mbalite A Bota Yayate Kaka Fiyinik Oye Bota Kina Vy Et Fiyinik Oye Abelaki Makasi Akumaki Kokinde Na Kokuf Cela veut dire Akumaki Déjà Na Koma Kona Kona Koloye Bag Je ne Pense Pas Que Ba Médicin Ba Zalaki On Kona Baz Nga Kona Ou Bien Ben Firmière Ou Bien Bang Kis Ba Marabou La Batumus O Bayaka O Sekou Spirituellement Bazalaki Et Tant Papa Monique Niveau Il y a Maladie Il y a Moine Et Débordé Déjà Il y a Dimension Et Je Pense Bien Que Va Conseiller Bazang Gaté Batou Mawa Nde Bako Zalab Bisa Kie Kie Nde Luka Yes D'ailleurs C'est une Occasion Yes So Lekar Kie Nde Luka Yes So Kwa Sambel Pona Mwana Na Yo Mwana So Bik Nde Mbana Moko Papa A Ye A Ye Kose Plendri Pana Yes Soupou Na Problème Mwana Nga Mwana Nga Tozol Laba Aza Nakati Koukouf Azo Kende Deja So Kou Sali Quelque Chose Te Na Kou Perdre Aza Mwana Mwana Moussouste Kaka Yewan Koulo Yoki Mwana Mwana Telemi Azo Kende Poet Kende Komik Sa Mwana An Me Nakati Yanzela Lerba A Zalaki Pei Na Mwana Moko A Zalaki Na Yaye Problème Pei Problème A Zalaki Nango A Zalaki Yako Mwana Mwana Non Kom Ndeng A Zalaka Normal Na Trois Jours Bien Quatre Jours Mais A bandit Komo Nango Depuis Douze An A Mwana Koujo A Mwana Koujo E Loko Ezo Kame Sanga Yzali Kee Makomye Zolobanin Mama O Oyo A Zalaki Na Ba Bien Considere Ba Bien Matériel Na Tango Sentir Kee Malade Wana Yamakile Zol Tungis Saye Mwana Zolobanin Nisenon Deng Bat Angeli Biswa Azua Kibilo Kona Ye Azua Bien Matériel Naye Bambongo Naye A Tango Angeli Nazo Banda Kod Depense Bilo Kona Nga Yoy Nazo Depense Misol Nga Yoy Pou Na Santé Nga De Fasso Kena Zolobiko Nabik Nako Kotika Labo Yete Mwana Zambel Obinin Selah Vedi Kee Depui O Mwé Douzan Pandan Douzan Wano Ake Koko Tanana Medisena Yende Esimite Ake Koko Tanana Ba Medisena Suisse Esimite Ake Koko Tanana Ba Medisena Afrik Jiside Esimite Akenashind Esimite Plis Zaliko Tambola Zaliko Salaba Demarche Pona Lobiko Plis Bambou Laba Sanza Esaliko Bakisam Aye Ko Totalize Boye Douzan Ya Maladi E Pui Kelle Maladi Mou Balini Nwa Koko Kiko Sapoche Pembe Nina Moutu Nini Oyo Ako Kako Sapo Chepa Naye Nani Oyo Ako Kondima Atakutu Azualoboko Naye Acha Meme Sanina Naye Mous 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 Akanut Ramakila Soki Nete Epo Nabi So Toko Surnomé Yendoki Toko Nabi So Tomo Naka Sorcellerie Partou Namo Maman Ako Zalazandoki Maman Ako Zalazandoki Bli 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 Sazalaki Kosala Demarche Azo Depanser Mongo Pona Problème Naye Bli Silikam Naye Eyaki Koye Banna Partou Aleluya Toulou Banna Amen Amen Oebi Bien Neme Problème Nyonce Nakatia Maka Eza Naba Niveau Na Niveau So Kolobela Name Nabe Eza Niveau Yom Moutou Koukina Kogardé Likam Nakatia Mote Yemoko Asambela Ali Kolobela Moutou Té Ayebike Ndenge Nazaboye So Kina Meki Position Yom Sibite Nako Meka Position Sous So Namo Nike Position Sibite Nako Zopos Sous Wana Moutou Koko Tik Anali Kambo Namo Temazo Sa Demarche Me Eza Niveau Mous Sous Oyo Moutou Yemoko Ezo Lekela Ye So Kiko Moutou Kolobela Name Nabe Ezo Lekela Ye Sadi Kiko Problème Zaliko Depasse Et Tango Problème Zaliko Depasse O Komona Mema Ta Oza Libos So Yemoko Mou Kiboye Ton Nete Exemple Ba Nani Nani Wimbali Nani Winer Omoni Winer Atunio Papa Boni Bala Moko Bandi Winer Ngan Alali Ozo Ska Bozo Olanda Bien Ezali Pas Santimate E Souvent Ezalaka Na Tango Makabwezo Depasse So Kiko Y Pli Luen Mout Twa Bunga Ka Komplet Mou Bandi Konobel Anze La Ale Léluia E Pisa Kibino Ke Batue Belobo Mon Nak Bazo Tout Ayena Mout Tuka Ne Koye Pa Kizala Kaka Impridance Ou Bien Nyon Ska Kali Waa Bandoki Bangangate Musus O Komona Yaza Liwana Fizikman Mais Spirituelman Azawanate Aleluia Akoza Ba Problem Ndako Abato Nafutite Examen Soki Yabana Bazo Bengana Bango O Yowazana Kati Opital Bazo Trete Yete Kolo Nyongo Apesaki Nadele Asuka Levente Yen Skuryo Ndene Nazaboye Nako Sala Ndene Nganasina Mwona Papa Moko Tel Make Ba Probleme Likie Abanda Ko Sokola Nadush Le Rasilis Ko Sokola Nadush Batu Vanda Kina Salona Asisi Ko Sokola Oliya Pangu Samay Azuka Kaport Yadouche Afongoli Yewan Azou Yana Salon Batua Lung Yok Eh Liboma Liboma Ndene Madama Mbala Moko Rapigite Ambroise Nini Nini Alime Ouzo Bim Maboye Libos Wabato Eh 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 Madame Nanay Nazo Eba Koutute Alléluya Nazoye Bakoutute Ce qui S'est Passé Mbada Moko Bazue Liputa Bakangye Koutana Na Chambre Kote Sok Prophète Aza Concentré Aza Distraction Aza Na Distraction Bakou Ebi Saye Sambe La Nupona Papa Koumona Ta Mou Nazo Sambe La Zamba Zota Li Sangaye Namo Ninguma Abetisis Abetisis Aiko Kange Naking Papa Yambona Likambo Yare Patan Sikudan Zate Sokolo Bela Nga Mene Kambo Yare Patan Zate Nana Sina Muna Batu Ba Pesie Ka Kasango Yare Likambo Ele Kanakiboye Ele Kanakiboye Ler Baselisi Mutwa Vandi Nakiti Yakupal Bakiti Nabisoyo Tamwe Bimakisika Avandi Malamoko Ache Mutuboye Oyo Memele Sango Mwananaye Akei Mama Zalaki Na Kuzini Azo Lamba Pe Mama Yabikeno Nasala Rapide Nalambi Laya Nachele Names Balambi Biloko Esili Bache Names Bake Kobuje Papa Papa Babuje Kitiboye Kitiboye Bambani Namutu Asiak Kofakide Chaka Mwananaye 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 Eu tenho 500 quilos Eu tenho 1000 quilos Eu tenho 1000 quilos Eu tenho 1,5 quilos Eu tenho 1,5 quilos Você pode constater que Mouto tem 40 anos Tem 35 anos E o Ngozo tem 60 anos A causa da charge Aleluia O Ngozo tem 60 anos Porque o Nefon isso O Ngozo tem 60 anos Seu Deus tem 100 anos O Ngozo tem 60 anos Seu Deus tem 100 anos O Ngozo tem 60 anos Eu tenho 100 quilos O Ngozo tem 60 anos Ele fala que ele fala Eu tenho 2dos Eu tenho 100 quilos Você tem 12 anos Então Então Como é? Como é? Seu Deus tem 60 dias Os Ngozo tem 60 anos O Ngozo tem 80 A vida, a vida Conte na e Koubimisa, koubimisa Koubimisa, koubimisa Koubimisa, koubimisa Mão gope silakate E sili Nyon sozala ki nango loko la Ban mwaiyen, nyon soe Puize Mwaiyen moussou soko sali zala gite Oh Bible zolo bake Bisika makanis na moutwezo souka Yang Zambé Zobanda Dalimutu moukwa betele Lano kolo nabishoma Boku makasi Aleluya Alobina Kene kou simba bilambana yesu Asibi bilambana yesu Abiki Amaladina Menazolinga To dekortike Na yo Poukwa zambé Apesibiso versé Olelo Nine Salakike Mamawo yu Aume la Namakila Pandan Duzan E loko ya libo sokoze ya libo soezalakite Na tango malade Komeliye A tchakye A tchakye Likia Nabilyo Konaye So mu tibokwa kolobela Amben Amben Loko la nanzana Bambongo Nanga Loko la nanzana Ba relation Nanga Na konti Nanga Na fbn Eza 100.000 Lek Nako Banda Kobimisa Ti Nati Kalatana 100 Dolar Kamem Nako Koutan Nama Mungang Loko la malade Yo Yoko Tungisanga Mongo Nanga Kofer Fas Ndému Kana Nanzan Zambes Zolubaké Elave Depensé Tout Cek Elave Sadi Nyo Soazala Ki Nango Ateyango Anger Poeta Koukana Koubik Sokima Ebi Seke Docter Songo Lazabiska Songo Mouto Alibos Soye Docter Moko Aoutina Suisse Moke Nego Talaye Mouto Alibos Soye Docter Azo Senga Nini Sok Azo Senga Mouto Koukana Bopesa Docter Nangabik Sangaye Docter Biblé Zolo Bake Tel Make Aleki Naba Medicin Bele Ata Medicin Mokote Akuka Kikobik Kisaye Sokoko Koukana Mela Bien Moule Kendaka E Kendaka No Kolajé Eko Kidouzan Errer Majiski Bien Aime Okoko Kiko Zoye Likia Oti Ata Naba Papier A Dola Ata Ozan A Nguyen Millions Sokoko Koukana Mela Okoko Yoko Atake Banke E Pelimoto Banke Ziki Tongo Naki Yangona Banke Moko E Lekanaki Mikolo Batu Batu Bat Chaki Mbongo To Ebite Lekamon Lekan E Wana To Sito Atendre Deja Batu Yaba Sant Trente 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 Mbongo Yona Azozo San Dolar Ya Muno Kome A Réalite Z A Seng Dolar Na Yebis Seria Ya Tango Tozalakana Régime Tanto Tozalakana Prisident Mbongo Ba Démonetize Mbongo Moukolo Wana Nabato Yoyondi Makateke Moutou Akoko Sima 500 Dolar Akoko Sima 300 Dolar Ozo Muna Moutou Pasola Apasoli Boate Yanido Abimisi Sache Tale Bele Amo Moussou Swezo Bimana Batono Moutou Simbi Moutou Mbongo Nangay Nandi Makite Batou Moussou Mpike Krise Lelo Nazo Seretuve Mbogo Pamba Mpike Krise Mpouf Espoir Mion Sweza Ki Nam Mbongo Nayye A Pati Mbongo Nangayoy Bana Nangay Jou Bako Kedotang Ba Universita Moutou A Pati Mbongo Nangayoy Un Jou Atale Lelo So Kina Nalali Nase Bako Sombila Anser Kya Y Bako Narnone E Bazal Kadesi Moutou Namokila Koko Kota Lela Moutoutou Té So Koko Kolobila Nang Kya Na Lelo Kote Elikia Y Moutou Koko Zalosana Ba Bien Materiel Nyon Sengeli Me Likia Ba Chaka Ngo Y Pada Zambé So Ko Zalya Wana Koko Lingolo Ba Mena Bien De Faso Ke Zambé Akuk Kana Komona Yo O Ebibien Eme Yave En Nome Rich Toba So La Nande Komoko Na Biblie Biblie Zol Banine Bilanga Yam Foutaki Ming Kole Kakal Kilo Yasa Laki Mbana Mokole Moutou A Konstate Ke Bilanga Masangwe Fouti Bilanga Yamanyoko Fouti Basere Laki Fouti Bangomben A Yese Mitipli Bantabe Mitipli A Télémi Libosona Biloko Daya Lebi Mote Mananga Yese Pela Paske Okomina Ba Bien Ebile Zala Sengo Nde Loko Ngan Kokolo Basikoy Bila Ngan Fouti Yama Sangwe Fouti Bambila Nange Fouti Bangombe Bantab Seme Tible Sepela Sepela Aband Kole Mote Ma Sepela Zambi Zambi Yébissie Paske Zalakina Deja Tozo Kende Nabab Boutou Biblia Zambi Yébissie Kaka Set Meme Nui Boutou Kakou Mote Mose Zambi Sepela Nazo Benda Yango Nazo Zongisa Yango Biske Utaki Tokota Labilo Konyons Yosan Soko Kopesa Wepana Alleluya Nekom Kwa Zotou Nangal Bime Pasteur Dis moi Mpe Dis moi Mpe Est-ce que Likam Mab Bé Mou Tum Zuyo Yo Asali Pote Zambi A Boma Yena Boutou Ana Eza Yen Il a Travayé A Zalak Komerite Babilo Konayé A Yébissi Mote Mane Yé Sepela Afingi Zambi A Fingi Moutou Zambi Moutou A Elikia Epa Yen Nabiloko Zambi Moutou A Elikia Epa Yen Kono Ata Ozanaba Bien Ata Ozanaba Relasyon Yama Kasi Ata Ozanam Bongo Ebelo Zali Rish Tje Elikia Epa Nankolo Ske Ozanaba Bien Zambi Yende Zana Kapasite Yako Bate Labomo Y Moutou Médicin Ako Bate Labomo Y Yote Ba Docter Ben Firmi Ako Bate Labomo Y Yote Mongo Poko Zalango Ekotikala Jamen Koba Telabomo Ydayo Ske Zalaki Koba Telabomo Ydayo Mele Batuloko Le Président Moubout Ba Fé Président Moubout Mele Koufate Alleluia Mele Atta B Américain Koufate Parce Ké Basana Ba Bien Vraiment Considéré Na Ebissinde Komoko Kaka Na Voyage Oto Otiko Sala Ler Tokomi Quelque Par Poetet Tolo Nwa Kaka Tailand Tokota Na Chine Avion Dekone Na Moubien Tot Amolaki Bien Cinq Minutes Après Dekolage Ozo Mouna Ba Bagage Zala Lekolo Avion E Zoning Na Boye Zoning Na Net Ye Kwe La Bissu Ler Koufate Ké Ler Bat Koufate An Avion Ké Koufate On Koufaky K Kaka Partia Koulo Partia Ba Mouvement Omone Avion Komi Rouge O Senhor, estabilize cet avião Estabilize cet avião L'air stabiliza avião Tôkoumokende Na ebisinde gotoza kina Papa Sokitoko ya kawana Patiske kotewa na nyon seza Oceania enje Ndako Nabana Balina gotikala Nabatoyo Bafandi na plas d'o neye Parce que biskabi sotoza laki mas eu vou ter um pouquinho de 1200 dólares e aquilo que eu estou falando eu estou falando eu vou ter um ticket de 1000 dólares eu tenho um ですmismo muito novo eu tenho um 들ço eu tenho um trabalho parce que meu movimento é bandido equipado para mim eu estou falando eu estou falando eu estou com seu pata eu estou com piloto Aleluia Para você dizer que Mbongo é a limite Bem matéria É a limite Moutu e moko É a limite Mas como o que o que nós príamos É que o que nós príamos É Alpha e Omega Moutu e moko a betele Mou moko a matrasi Quando nós temos vocês É o começo e a fim É ombbuat Henrique É o maître de tempo E de circunstância É o Maglijdão Meu cara, meu cara, é que o que você achou, é que você vai fazer. Problém, meu cara, é que é a malade. Você pode ser que você está malade. Você pode ser que você está no nível da malade. E você está em changer de dimension. Aleluia. Eu não sei que você está abindo. Você tem que ser que você está com a malade. Eu... Eu... Apesar esse versículo de forma que Esse é o mesmo Apesar esse versículo De Corintia De Corintia, capítulo 12 Versículo 7 a 9 Um pouco rápido De Corintia Chapitre 12 Versículo 7 a 9 Ok 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 De Corintia Chapitre 7 Et chapitre 12, 7 a 9 Ok Nous lisons au nom de Jésus Christ Amen Et pour que je ne sois pas en fait d'orgueil A cause de l'excellence de ses révélations Il m'a été mis une écharde dans la chair Un ange de Satan pour me souffler Et m'en empêcher de m'enorgueillir Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi Et il m'a dit Ma grâce te suffit Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Je me glorifierai donc Bien plus volontiers De mes faiblesses Enfin que la puissance De Christ Repose sur moi Amen Parole du Seigneur Alléluia Malade Alléluia Alléluia Pour le prêcher La parole Rempli La puissance La guérison Mais lui-même souffre Azagi na problémé Ya koumki Na mou koum E koumki ya kimyate Koumki moko ya tourbillon Dengé moko azokote mwadyangwa Soke ba et tombo kiawa Me Mwaya ko maitrise Zatende biloko Zoko mouto Soke Boutou mo bima nalalite A cause a maladie Roko la zala ki moutou nanzambe Nama kani sinabom Mouto laminos Eza maladie Balobakike Ba okko sambe La na koumbo Nama boku tchela Maboko Ba koubika Nazo sambe La polo zola Banine Trois fois j'ai prié Le Seigneur Trois fois Eken kolo Lombo la pen Meni nangai I malade Oye Oye Zalikotungi Sana Mais Quelle a été la réponse De Dieu Ma grâce Te suffit Amen E polo Eko Komprende Neremo Kwa zola Ba ke Na Eko Komprende Ke Poete Nivons Zambaz Ale Kou Etilize Nga Ejou Nako Nako Rizke Nako Morgeye Nami Ben Nazambe Nuzambe Nde Mouto Tye Malade Wana De Faso Ke Nazala Feble Na Feblesse Nangai Koloye Bako Se Glorfi So Kolobela Nami Lepo Neremo Majiskil Oyo Maman Nabiso Asalaki Maman Beli Na Malade Peut Ette Koko 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 Douze Ante Koko Koko Mata Cinquante Me Koko Maki Sink 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 Dina Koko Mana Douze An Pask Koko Asalaki Kolou Koba Solution Charnel Problème Ya Malade Na Ye Ese Le Kaki Deja Niveau Charnel Koko Maki Deja Dimension Spirituelle Ske Moutum Koko Mena Bien Loh Leng Tozana Batou Moussous So E Zali Kakawo Che Fouana Aben Ngan 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 Moussous So Kazalaki Moussoyeli Bassoeli Baza Mabe Baza Batribaliste Ake Gokota Biscay Moussous E Asalaka Mikoloboye Ler Baza Liko Sala Sennisman Komo Ne Moutu Alibos Te E Mama Nga Liet Oso Bime O Yop Aben Ngan Ngan Moussous E Kolo Na Bangon N Moulou B Baza Batribaliste Ake Moussous Bap Sien Kess Banda Gossal Si Mami Kolo Boy Asenisma Kaka Moutu Alibos So E Mamba Aeti Yo Bimi Tozo Longo Lona Kati Moussal O Chefe Oya Bengali Pena Moussal Aza Moutu Aza Moutu Batwa Bando Batou Mabe O Komone Bikolonyon Sonam Mokilio Mabe Tango Zaliko Komprendre Quelque Chose De Likam Mou Mou Moko E Koko Ma Diz An Duz An Tango Zaliko Komprend Dete Les Problèmes Zaliko Chefe Naya Mou Luba Chefe Naya Bakongo Chefe Oya Boe Ette Les Problèmes Zaliko Esprit Zaliko Kom Batrio So Kono Ben Lama Ben Lama Lama Les Meme Esprit Nezolata Chefe Naya Sik Elata Chefe Fakal Elata Kuna Nezaliko Sali Loyo Bibliste Amabe Esaliko Ka So Kili Kam Yem Balam Moko Toke Hôpital Toke Boe Toke Boe Ette Bibli Zol Bake Esengo Nam Moutu Oazeliko Konsulte Nzambe Oazeliko Che Elike Pan Epan Christ Mawa Nam Moutu Azo Kende Né Gypte San Konsulte L'Eternel Oebi Poete Na Kota Na Profonde Ré Bexample A Mokili Ya Bibli Topes Sakabino Yango Yaba Dorkas Tout Sa Eza Bat Tumus Subandi Makate Tozay Nande Komoko Yamo Asya Na Abite Sokou Lelo Ako Zalay Avan Ana Vayaje Nde Koyo Asala Koya Né Gliza Wa Sériezma Malade Sériezma Malade Me Ler Tozol Le Kana Profesie Likambo Ya Malade Ezo Bi Mate Me Tel Make Pase Banda Kosal E Maka Sezo Tumis Aye Oyo Biso Tozol Lo Belaye Ke Na Profesie Likambo Ko Zalite Asya Isos Na Koukwate Sokou Aken Opital Asala Ki Bexam En Pe Partou Na Bas Kaner Bazo Kanga Kaka Milyon Metala Kaka Tozol Milyon 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 Né Wana Sokimi Satu Ezan Alibou Oyo Koye Seke Soki Opération Na Sem Milyon Bato Babo San Oyo Koye Seke Soki Opération Bato Babo San Azongi Ayo Koukutan An Pasteur Nangay Pasteur Nanko Koukou Falo Kolayche Nakeyi Bazo Talisanga Milyon Yaminene Misato A Docte Pe Balobi Ke Soki Yoko Ligate Kosal Opération Osala Biso Des Charges Tos Sakit Na Yo Nere Biso Toz Oso Sambela Biso Tso Muna Anate Maman Biso Toz Oso Sambela Elo Koumoko Anate Tso Muna Bon Sava Loko Ligate Toujours Opération Oso Leka Do Cote Les Prières Na Yé Bisi Soki Maty Oka An Ambet A Vaba Zwambeli Yé Saka Docter Ké Papa Docter Nabe Ngan An Paster Nangaya Sambel Koumoko Sambel A Bengi Bas Sambeli Esili Bas Sali Opération Yé Mion Bas Zwi Bongo Sengela Kipona Mion Afuti Abimin Opital A Komin Nandakou Komi Problème Nazomona Yeli Sous Té Moutouna Tina Ké Zaka Frère Zakari Nazomona Sere Songolote Sere Wana Bas Sala Ké Operasyon Abundi Bunditi Ake Kouret Tufey Akute Nakati Andako Lera Yé Kwebisanga Nnamoko Nakiti Lera Nakiti Wanda Potaka Waka Eka Waka Kati A Bum Kofanda Bum Nyo So Kofung O Basma Bakoyaka Balongo Li Bande Bate Boko B Ba Zipi Ba Kangi Bande Donk Milamba Nyos O Nna Zolat Ezo Bé Banatashi Nabi Se Problème Zate Mwayina Banda Kwebisanga Dule Kwebisanga 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 A gente não sabe, não sabe, não. Primeiro, primeiro, eles falam, não sabe. Ah! Impressionnante, meu irmão, eu a gente se afan. Tudo isso, eu não sei. E... Eu disse que mamãe, não, não. E mamãe, mamãe, a gente se afan, mamãe, a gente se afan. Eu não sei que parmi os doctores da opériação, eu não sei que se afanasse, eu não sei que se afanasse. Eu não sei que se afanasse, Porque eu sinto que Osandons, Osand Però, não é só que Osandons que lágrima a Osandons, Osandões Arguelles Osandons, osandons Osandons, osandons Osandons Lister Osandons que nos mãos Osandons 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 a kia kaka pamba Mwana mwase abandiko lille Alubi pamba alubie Topasoli yo pamba Mwani Mabilogo Mwusu Stozo Talisona Foto Ana Ezara Kipona Kameme Kobate la Kondima na yo Lerto Fongoli Libu muna yo Natali Nakatia Libu Ataya Mukeboi Na mwani ango mirak Nde na bengi Nangaba dokter Nyo sobo mwani Toe na bangona sanwa la minwa Dokter botala Ni yo mwata mwke zate Obalobino Pona mwusana biso mwai Toe misaye Ezate Batonginde batongilipo Bango mwko Toe kwa kompwande Ezara Kipona Ezara Kipona Mwako montena kindo Batongilipo Batongilipo Bato yo bato yo bato yo se repantir bintillipo Bintillipo Libu sonel Nyo 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 fande Konona biso Ziki sayangona Komona Yesu Christ Ondimi amene ya Makasi Ezika Olonde Jezi Kipona Mbe liyamunga Ngemona Yote Komona Yesu Christ Mapieji ya Satane Yote Komona Yesu Yesu Kipona Isek 3 vezes eu priei o Senhor O Senhor me disse Minha graça te suffira Porquê? Porque os malades estão no nível físico No nível que eu não vou traitar E isso é um problema espiritual O que eu não vou traitar O que eu não vou traitar Eu não vou traitar 10 anos, 3 anos, 4 anos 5 anos, 6 anos Porquê? Porque os outros são solatadas Dimensões de O que eu não vou traitar Dimensões de O que eu não vou traitar E como eu sou o Senhor Jesus Cristo E como eu sou o Senhor Jesus Aleluia Tanto eu tenho uma Diz sua luna Não, esta vez-a Eu vou ver o Senhor Eu vou conhecer Cristo Eu tenho tudo E eu tenho Eu vou conhecer o Senhor Eu vou conhecer o Senhor Aleluia Que lua toni Quem m'a touché Quem m'a touché Papier Walubi Mas papai Mas eu não sou Multitude de gente Mas orlanda Mas ali tanto Kosebouskile Nabilambala Mas Tango zorro Quem m'a touché Misoto Quem m'a touché Quem m'a touché Na lingui Moutou mou Que lua touché Yes Ah Nobelana Mena Makaswana Eskenza na moutou Koko Simba Yesu Lelo So koko Simba Yesu O yaki malade ya O bi maggeri O yaki na problema O bi mana solution O yaki na konsanda Kimia Kolo na bisopé Sa yo kimia Na lingui So a décision Ya koko Simba Yesu Mou kolona lelo Piera lobi Se difficile Toko koye bate Moutou nini a simbi Yoko lo a lobi Batu nyon soba zo Landa nga yoy Batu nyon soba zo Moutou mou kwa Simba Pierre Zwa o serye Maloba nga yoye Moutou mou kwa Simba Ler Pierre a zo Diskite na Yesu Pa mou lanka ka maman Mou kwa kya bambani PAM Moutou mou kwa Simba 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 A taba tchakiyo deja nan zungu yabandoki, azalika pabla ko bimisa yu. A lobelanga amena bien. Aleluya. Kolo lo binin, na sentir ke force moko e bimi katina ngay. Cela veut dire quoi? Force o e zalaki katina yesu. Tango mama na simbiyye na kondima. E bimi katina yesu e tumbi o e zalaki katina maman. Malamokomu to abikakate abik. Biblio lo bakke, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nengoza wa nanakati na yo naso ebisabino nabandiko ebisabino bandakal. Malgré o goro za lozo foutu la chambre salo o goro za lozo tambo le makolo o goro za natongo e alelo liakite me ozan an zambi a sol. A loba mene ya kondima wana ke zamba santi ke ozan an zambi. Alleluya! Ozan an zambi katina yowa. Ata yoboko koko miye batte batu yami so mine e baso monayu. Kristalobi, j'ai senti ke force moko e bimi katina ngay. Oh! Forza wa nan ebi maki wana. Forza wa bandakotu yi samaman abisu. Eko kako koko rizistete. Libosona force na yesu. Ah! Alleluya! Amen! Ata yoboko koko rizistete. Eko koko rizistete. Eko koko rizistete. Eko koko rizistete. Aso kompwane loko mokote. Eza li kaka. Webi na na maso o jona sa kota ki. L'erba tuma monike mou pepe ele kaki makasi. Pilota koma ki koluka ba solution charnele. E! Na mone eza li sircharge ya bato. E! Bo fongo la barji songo lo Eza na nini Eza la bafari de foma Otozo keno na mandaka Bo bwa kano na mai Mato yotika na pepele Ba bwa ki na mai Plis baso bwa kano na mai Basali kwa pauvrir Ba commerçant O bako koko so bénéfice. Ski bozo Olanda bia Na nyon so na mou pepezo Silaté L'erba sali tiraj O sors Bakangi Jonas Jonas Aibsibamu Bozo Nga Bo bwa kano na mai Maso wa Eko pema Amin Ba ron batali Balobi Me tostou bwa ki bilo kwa bato So ki l'eta A yoki katozui Moutou Am person To bwa ki na mai Wana bako kano nabiso Nga yetali nga ite Nga yetali nga ite Ba responsable Nyon so na maso wa skoba Mi pesima lobi Desi yon O la lobi Bongo savoir Me to pusa maso wa Pe mbeni ya Mokili De faso ke to koko Zwaye To bwa ki a Beti shit Na mokili Nga yetali nga ite Nga yetali nga ite Nga yetali nga tante Ko pusa masu wa Pene nga mokili Pasezok Ko ma Makaskolika Nga yetali nga Zawa ki gos Aleluya Yay Y avait quelque chose Kiko ya tiré Se malheur Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.